Nós estaremos aqui iniciando a nossa ministração hoje falando, Deus está em busca de intercessores, amém? Deus está em busca de intercessores, eu se fosse você, pegaria aí o seu caderno, você que é um bom estudante da palavra do Senhor, uma boa caneta e anotasse tudo aquilo que vamos ministrar ao teu coração. Então abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, Pedro está aí à sua disposição para que você possa estar sendo também abençoado. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu vou contar 1 até o 3, nós vamos contar até o 3, você online e você aqui comigo que está aqui no templo, nós vamos ler juntos este versículo. 1, 2, 3, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então, ó, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Enquanto eu dou uma golada de água aqui, dá um glória a Deus forte aí. Deus abençoe vocês que estão aqui comigo e você que está em casa também sendo abençoados. Queridos, nós estamos numa série de ministrações, na quarta mais intercessão, semana passada nós ministramos a igreja ensinando o poder da oração, onde há níveis de oração, tipos de oração, um recurso para você aprender a orar, a interceder, porque o que mais Deus procura nos nossos últimos tempos e sempre foi, um Deus que procura não só verdadeiros adoradores, mas o Pai também procura intercessores. E o que é mais importante é que a cura da igreja não está nas mãos do governo. A cura da nação, a cura da família, a cura de você mesmo, a cura daqueles que você sonha em ser curados, não está nas mãos do governo ou do presidente ou daqueles que nós achamos que podem resolver o nosso caso. Nós sabemos que ninguém pode resolver a causa terrível da terra, somente aquele que busca a face do Pai, aquele que confia no Senhor, aquele que descansa no Senhor, aquele que confia e descansa e não somente isso, aquele que se coloca na posição de guerreiros de oração. E é por isso que nós estamos com essa proposta, onde nós estamos em busca de intercessores para ser levantados neste ministério. Enquanto você está ouvindo esta palavra, eu creio que o Senhor vai levantar um exército de guerreiros de oração, onde nós cremos que este exército fará toda a diferença em nossas vidas. E Deus coloca em nossas mãos a responsabilidade da cura da nação. Você acredita nisso, Pedro? Você acredita nisso, Vitor? Nós cremos, você que está em casa, Deus coloca nas nossas mãos a responsabilidade não só da nação, mas da nossa família, da nossa casa, do nosso ministério, da igreja do Senhor. Nós estamos aqui com o propósito de entender aquilo que o Senhor tem nos chamado, tem nos convocado. E a palavra de Deus vai nos dar diretrizes nesta noite de como Deus vai levantar este exército. Eu dou aqui, eu tenho a convicção que nós já somos um exército poderoso. Você vai entender sobre isso nesta noite. Então, nós queremos levantar mais guerreiros de oração, porque nós cremos que isso vai definir mudanças poderosas sobre o ministério VMVPM, também sobre a nação e o bairro até mesmo de Vila Maria, onde nós queremos alcançar. No primeiro ponto desta mensagem, eu quero incentivar a você que há necessidade de um intercessor. Ou seja, Deus quer intercessores. Deus busca intercessores. Se você é um intercessor e se você quer fazer parte disso, você precisa entender que para ser um intercessor, para que você possa se colocar na posição de interceder por outro. O que é um intercessor? Vocês sabem o que é ser um intercessor? É você se colocar no lugar do outro. É você se colocar em uma posição de, eu vou agora interceder pelo Pedro. Então, eu vou agora diante de Deus. Está aqui Deus. Está aqui Pedro. E agora a Renata entra no meio da parada, vai tomar a sua briga para si, para nós, para mim. E vamos dizer assim, nós vamos guerrear juntos. Isso é o intercessor. Aquele que está disposto a levantar as mãos para Deus e dizer assim, Senhor, eu coloco diante de Ti. Sabe, Senhor, eu me coloco diante de Ti para lutar em favor do Vitor. Em lutar em favor da Cláudia. Em lutar em favor da Osmaí. Senhor, agora, nesse momento, eu, Renata, venho aqui, Senhor, como uma intercessora para estar agora trazendo a luz no reino espiritual, gente. No mundo espiritual, nós vamos dar uma luz, sabe, para as promessas e propósitos de Deus. Porque é isso mesmo. Quando eu entro na intercessão, quando eu entro na busca para buscar pela minha família, pelos meus sonhos ou pelo meu querido irmão que está aqui comigo. Eu estou agora numa guerra. Eu estou agora dizendo assim, agora a tua batalha é a minha batalha. E a sua é a minha e a minha é a sua. Vamos junto, porque nós cremos que Deus vai levantar. Para você crer nisso, que Deus já levantou. Porque eu estou aqui como uma intercessora. Estamos aqui como intercessores. E cremos que o Senhor ainda vai levantar um exército poderoso. Mas para que isso aconteça, nós precisamos saber orar, gente. Orar com os preceitos corretos. Nós precisamos entender que a níveis de oração. Semana passada nós ministramos isso. Você que não esteve aqui ou que não ouviu essa ministração, procure lá. Entra no YouTube, Igreja MVPM. E você vai ver na semana passada que nós ministramos sobre a oração. Níveis de oração, tipos de oração, recursos para a sua oração. Para que você possa ser esse intercessor poderoso. Então, nós ficamos apenas, às vezes, com uma linha de pensamento de Jesus. Que é poderosa, mas que tem ainda um pouco mais de significado. Há uma palavra que Jesus disse, que o Pai procura o quê, gente? Verdadeiros o quê? Verdadeiros o quê? Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, o que o Pai procura? Verdadeiros adoradores. Mas ele não só procura verdadeiros adoradores. Deus também busca intercessores. Uma das coisas que eu e você precisamos aprender. Que Deus não só busca adorador. O Senhor busca um intercessor. Veja bem. A adoração, gente. É o nível mais alto, sabe? De você buscar a presença de Deus. Nós não estivemos aqui adorando? A Ele é a glória, a Ele é a glória. De repente, nós começamos a sentir uma presença gloriosa. Você começou a adorar. Vi ali Pedro aplaudindo. O Vitor adorando, levantando as mãos. O pastor Raquel, o pastor Edivaldo. Nós que estamos aqui adorando. Nós sentimos a presença do Senhor. Esse nível de adoração nos eleva à presença de Deus. Isso, querido, é o que o Pai procura. Se o Pai procura verdadeiros, é porque existem, infelizmente, dentro da casa dele, falsos adoradores. Se ele está procurando verdadeiros, existem falsos. E aí eu espero que nós estejamos aqui como verdadeiros adoradores. E quem é adorador, dá um glória a Deus aí. Você que está aqui online, manda aí um fogo, manda aí um aplauso, manda aí um glória a Deus. Faça alguma coisa para que a gente entenda que você está conosco aqui nesta noite. Mas é importante você entender que a palavra nos mostra também que além de verdadeiros adoradores, o Pai busca intercessores. Então, veja bem o que está em Isaías, capítulo 59, 16. E viu que ninguém havia e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Veja bem. E viu que ninguém havia e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Não falou de dois intercessores, nem de três intercessores. Ele está falando de um intercessor. No versículo de capítulo 63 de Isaías, no versículo 3, 5. Veja bem, olha o que a palavra do Senhor diz. Eu sozinho pisei no lagar e dos povos ninguém se achava comigo. Olha só. E olhei e não havia quem me ajudasse. E espantei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu braço me trouxe a salvação e o meu furor me susteve. Perceba Deus procurando um intercessor e ele diz assim, eu sozinho pisei no lagar e ninguém se achava comigo. Deus estava o quê? Sozinho. E aí você vê agora em Isaías, capítulo 64, versículo 7. E ele diz assim, e já ninguém há que invoque o teu nome, que desperte e te detenha. Veja bem. Olha só. Não tem ninguém que invoque o nome do Senhor. Não tem ninguém que desperte a ação do Senhor. Olha. E também não tem ninguém que detenha o Senhor. Olha isso. Veja bem a importância de você entender que nesses versículos vemos que não há ninguém que lute pela nação. Aí em Isaías, se você ver todo o capítulo 63, 64, 62, você vê Deus falando que precisa de um intercessor para lutar pela nação. Mas ele não encontra, não encontra alguém que se posicione para orar, para alguém que se coloque na posição de orar pelo outro, de ajudar a nação. Você percebe que Deus busca, gente? Eu estou buscando, porém eu não estou encontrando. Por que vamos ser consumidos e entraremos em caminho de maldição? Essa é uma pergunta. Por que que nós vamos ser consumidos e vamos entrar por um caminho de maldição? Simplesmente, gente, por causa da falta de intercessores. Quando nós não temos intercessores, quando nós não temos pessoas orando, quando nós não temos pessoas buscando, a maldição vem, gente. Porque o pecado é a maldição. E a maldição vem para trazer dano, vem para trazer angústias, vem para trazer tristeza. Olha só, nós estamos aqui para um propósito de trazer a glória de Deus para a terra. Nós, como filhos de Deus, estamos aqui para trazer a glória do Senhor, para trazer a manifestação do Senhor. Então, eu digo para você que está aqui no templo, você que está em casa, o que o Senhor manda te dizer através dessa palavra. Agora, desperte, comece a se levantar, comece a se posicionar, o Senhor busca intercessores. Eu estou buscando alguém que se coloque numa posição em oração, para que eu mude a história da igreja. Para que eu mude a história da nação. Para que eu mude a sua história pessoal. E eu pergunto, onde estão aqueles que querem continuar sendo e querem melhorar? Ou querem ser um grande intercedor? Intercessor, dá uma glória a Deus aí, gente. Sabe, a redenção da nação, da nossa família, da noiva de Cristo, o nosso destino. A gente precisa entender que está nas mãos do Senhor e através da igreja, quando a igreja ora. Isso é um privilégio para nós. Deus conta comigo e com você. Paremos, gente, de murmurar. Paremos de ficar dizendo que é Bolsonaro que vai mudar a história. Paremos de achar que é o governante tal, que é o fulano de tal, que vai mudar a nossa vida. Quem vai mudar a nossa história são profetas que vão abrir a sua boca e vão começar a declarar vida. E vão começar a declarar o poder. Eu quero profetizar aqui neste lugar. O Senhor está levantando e pedindo. Eu quero um exército de guerreiros nos últimos tempos da igreja. Para profetizar vida. Para profetizar poder. E aí eu convoco você neste lugar. A se levantar como intercessor na casa do Pai. Para que seja a diferença. Onde estamos profetas do Senhor? O Senhor aqui e em casa dá o melhor glória a Deus que você pode. O segundo ponto dessa ministração. Deus está em busca daqueles que despertam. E também o detenham. Deus está em busca daqueles que o despertam. E também de que o detenham. Nossa pastora. Nós temos esse poder? Sim. Nós ensinamos nesse culto de domingo. Que a igreja do Senhor tem toda autoridade aqui na terra. Deus convocou a igreja para uma parceria. E nós estamos juntos aqui na terra. Céu e terra reunido. E a igreja do Senhor como autoridade. E nós vamos vendo isso. Olha o que a palavra de Deus diz. Em Ezequiel capítulo 22, versículo 30. E busquei, dentre eles, um homem. Veja bem, ele falou vários homens? Não. Está dizendo um homem ou uma mulher que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim e por esta terra. Para que eu não a destruísse. Mas aí, gente, a ninguém achei. Eu vou repetir esse versículo, gente. E busquei, entre eles, um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim e por esta terra. Para que eu não a destruísse. Mas a ninguém achei. Quando nós falamos de alguém que se coloca na brecha. Brecha significa abertura. Brecha significa fenda. Brecha significa uma rachadura. Então, se tem um muro que está com rachadura. Se tem um muro que está com alguma abertura. Com alguma fenda. O Senhor está buscando um homem que se coloque, tape o muro. E que ele esteja tapando esta brecha. Ou seja, a posição que Deus quer que nós estejamos é numa posição de vigilantes. Ele quer que nós vigiemos. Ele quer que nós estejamos prontos para defender uma causa. É isso que o Senhor está dizendo aqui. Eu busco, dentre eles, um homem que estivesse tapando o muro e estivesse agora numa posição de vigilância, de proteção desta fenda. Porque os inimigos podem entrar nesta fenda. Os inimigos podem entrar no meio desta rachadura. Os inimigos. Mas eu não encontrei ninguém. E assim a destruição virá sobre esta terra. Veja bem, Ezequiel estava no cativeiro babilônico. E quando o templo foi destruído. E quando a cidade foi destruída. E quando o juízo de Deus veio à cidade. E quando o povo olhava para tudo aquilo. O povo dizia assim, não estou nem aí para o que está acontecendo. Deus avisava o povo e o povo não atentava. Nós estamos vivendo em tempos de juízo de Deus. Nós estamos vivendo num tempo em que Deus está clamando e está chamando. Eu preciso de um homem. Ou eu preciso de uma única mulher que tape as brechas. E assim eu quero profetizar. Nós não vamos só ter um homem nesta igreja. Nós não vamos só ter uma mulher. Nós vamos ter um exército de guerreiros do Senhor. Que se levantarão como intercessores para a nação, para a sua família, para a igreja, para o bairro. Porque eu creio no poder da oração. Quando o Senhor fala, eu busquei. Significa que o Senhor veio encontrar. O Senhor está procurando. Eu busquei investigar. Eu busquei pesquisar. Eu busquei essa pessoa. Eu estou me empenhando a ir em busca desse intercessor. Veja bem o quanto você é amado por Deus, Pedro. O quanto você é amado por Deus, pastora Raquel. O quanto nós somos amados por Deus, Vitor. O Senhor está buscando. O Senhor está se empenhando. Eu estou buscando. Agora eu fico pensando, gente. O próprio Deus buscando. Olha o que a palavra do Senhor diz em Apocalipse, capítulo 3, reciclo 20. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Veja bem. O Pai está dizendo que está à porta e ele está batendo na porta. Que coisa mais triste, gente. Eu e você saber que o Criador dos céus e da terra está aqui batendo na porta. Ele está aqui quase implorando para alguém abrir a porta. O Criador dos céus e da terra está aqui dizendo, eu estou buscando. Eu estou atrás de alguém que queira abrir a porta. E eu não vou só entrar, eu vou cear na sua casa. Eu vou estar com você. O que é triste para mim, diante disso, é saber que Jesus e o Pai têm que bater na porta para que a gente possa fazer alguma coisa. Sabe o que é triste para mim e para você? E para você saber que o Pai e o Filho estão do lado de fora. Ao invés, ele teria que estar do lado de dentro. E aí eles estão do lado de fora. Quando você deveria colocá-lo para dentro. É tão importante eu e você aqui entender que para a manifestação da glória de Deus acontecer, Deus tem que estar dentro de nós. Deus tem que estar se manifestando em nós. Então a palavra do Senhor diz, busquei o homem que tapasse o muro. E aí, Deus que tem que julgar o pecado, né gente? Deus que tem que julgar o pecado, porque o pecado, o salário do pecado é o que, gente? Qual que é, gente? É a morte. Pecado é um pecado terrível. Porque ele nos leva à morte. E Deus precisa julgar o pecado. Então as profecias estão aí, gente. E nós, se desviarmos de Deus, nós seremos julgados. Nós seremos também julgados pela causa. Porque vamos perder a bênção do Senhor quando nós nos deixamos levados pelo pecado. Por isso eu quero declarar para você, aqui neste lugar. Sabe, ah, pastora, mas Deus está em busca? Deus está desesperado porque Ele não tem força para trabalhar aqui na terra? Não, nada disso, querido. O nosso Deus, Ele é poderoso. Ele continua sendo Deus. Só não se esqueça de uma coisa. Ele deu ao homem o poder de administrar a terra. O Senhor fez uma parceria. Façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. E para que Ele administre a terra, nós vamos ficar os céus e os céus são do Senhor. Mas a terra deu-lhes aos seus filhos. Lembre-se disso. O Senhor nos deu a terra para que nós governássemos. Para que nós administrássemos. O que Deus quer nessa noite te lembrar. Que Ele quer fazer uma parceria comigo e com você. Ele quer dizer assim, eu quero contar com você. Vamos arrebentar. Tanto no céu como na terra. Interligue-se comigo. Conecte-se com a minha presença. Que quando nós estivermos juntos, o mover da minha glória vai descer através de você. Porque você vai ser usado pelo nosso Deus. Não é Deus que perdeu sua força. E está mandando mal, gente. Deus não está fazendo nada de errado. Uma das coisas que nós precisamos entender. Que aqui na terra tem Deus e tem diabo. A gente precisa também entender que temos duas forças reais. Atuando na terra. Está escrito aí. Temos duas forças reais. Atuando na terra. O bem e o mal. Deus e Satanás são dois exércitos. Aqui nós temos dois poderes que estão disputando o nosso controle. Na verdade, os dois estão buscando domínio sobre nossas vidas. Por quê? Porque Satanás e Deus precisam de um espírito. Precisam de um corpo para entrar e agir, gente. Deus precisa de um corpo para se manifestar aqui na terra. Como o diabo também precisa de um corpo para se manifestar aqui na terra. Porém, uma das coisas que eu quero dizer. Que quando Deus se apossa dos seus filhos. A glória, a manifestação dele é paira. Milagres acontecem. Prodígios e maravilhas. Porém, quando Satanás se apossa de um homem ou de uma mulher. Ele vem para destruir. A palavra do Senhor diz que Satanás veio matar. Veio roubar e destruir. Mas o Senhor veio para nos dar vida. E vida com abundância. Vida em movimento. Vida com alegria. Vida com praticidade. Com graça. Com poder e com unção. É por isso que Deus está dizendo. Eu busco. Eu estou em busca dos meus intercessores. Não sou verdadeiros adoradores. Mas eu estou em busca de intercessores. Porque eu quero movimentar a terra através de você. Isso é privilégio. Isso é maravilhoso. Isso é presente de Deus para nós. E tudo, gente, que eles querem, além de Deus e o diabo, é usar alguém para que a manifestação deles aconteça. Agora eu pergunto. Você quer ser usado por Deus ou pelo diabo? Por Deus. Com certeza. Com a manifestação da glória de Deus. Satanás está aqui, querido. Odiando-nos por isso. Você acha mesmo que ele está feliz com essa minha pregação, ministrando a igreja para levantar intercessores? Será que ele está, você acha mesmo que ele está satisfeito aqui de braços cruzadinhos, esperando eu ensinar a igreja que Deus está aqui buscando um exército de guerreiros? Ah, gente, eu quero dizer para você que não, mas eu digo para você, há uma igreja que coberta pelo sangue do cordeiro. Há uma igreja que coberta pelo sangue e o poder do alto. E eu creio que o Senhor está agindo. Eu creio que o Senhor não só está movimentando a MVPM, o Senhor está movimentando as nações. O Senhor está levantando um exército de guerreiros, porque nós somos a geração do arrebatamento. E eu creio, querido, que o nosso Deus está aqui neste lugar. Satanás nos odeia. Ele semeia o mal. Ele usa o homem para trazer destruição. Porém, eu quero declarar para você a bênção do nosso Deus. Repousa sobre aquele que o obedece. A bênção do nosso Deus está sobre aquele que tem uma aliança com Deus. E se você tem uma aliança com Deus, nós vamos viver gloriosas manifestações de Deus através da intercessão. Deus procura alguém que se coloque entre Ele e a terra. Ó. Deus não vai fazer nada sem intercessão. Escute o que eu vou dizer. Deus procura alguém que se coloque entre Ele e nos céus e na terra. Alguém que entre no meio desta briga e diga, Senhor, eu vou entrar contigo no meio desta batalha. Porque se eu não entrar, nada vai acontecer. Nós precisamos entender que Deus tem necessidade de um vigia. Terceiro ponto desta ministração. Veja a palavra do Senhor aí. Veja o que está escrito em Isaías, capítulo 62, 3 ao 7. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor e um diamante, um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada. Nem a tua terra se dominará. Jamais assolada. Mas chamar-te-ão de efísiba. Que no hebraico significa meu prazer está nela. Olha que lindo. E a tua terra, beulá. Que no hebraico quer dizer casada. Porque o Senhor se agrada de ti. E com a tua terra o Senhor se casará. Porque como jovem se casa com a donzela. Assim teus filhos se casarão contigo. E como noivo se alegra com a noiva. Assim se alegrará contigo teu Deus. Ó Jerusalém. Sobre os teus muros pus guardas. Que todo dia e toda noite se não calarão. Ó vós que fazeis menção do Senhor. Não haja silêncio em vós. Nem estejais em silêncio até que confirme. E até que ponha a Jerusalém por louvor na terra. Veja bem gente. Aqui o Senhor estava dizendo de Jerusalém que estava desoladíssima. Nabucodonosor tinha entrado na cidade. Tinha destruído a cidade e havia uma vergonha em Jerusalém. Ninguém mais entrava em Jerusalém. Ninguém mais ovacionava em Jerusalém. Não tinha mais alegria da presença de Deus em Jerusalém. Mas uma promessa de Deus diz aqui. Coroa de glória serás na mão do Senhor. E diamante real na mão do teu Deus. Em Jerusalém o meu prazer vai estar nela. Ela vai ser casada. Não vai ser mais divorciada. Por quê? Porque o povo se separou de Deus. E agora o Senhor está dizendo assim. Não vai ter mais separação. Não vai ter mais divórcio. Eu vou me casar de novo contigo. Ó Jerusalém. Eu vou consertar a casa. Os seus filhos. Olha gente. Os seus filhos serão abençoados. Você se esqueceu de mim lá atrás. Não vai ter mais Jerusalém. Mas o momento em que você se arrependeu. O meu amor e a minha misericórdia foi derramado sobre você. É isso que este versículo está dizendo neste lugar. E o que é mais lindo. Ó Jerusalém. Os três muros eu pus guardas. Aí não vai ter mais ninguém agora entrando e devastando a terra. Olha que lindo. Aí ele está dizendo assim ó. Que todo dia e toda noite não se calarão. O que nós estamos aprendendo aqui neste lugar gente? Que Deus está pedindo intercessores para continuar clamando de dia e de noite. Eu quero colocar vigia. Lembra disso? Eu quero um intercessor que esteja tapando os muros. Que tapem as brechas. Eu preciso de um vigia. Eu preciso de alguém vigilante. Eu preciso de alguém que esteja nesta posição. Olha o que o Senhor está dizendo. De dia e de noite eu quero que você não se calhe. Que vós fazeis menção do Senhor e não haja silêncio em vós. Sabe por que nós estamos perdendo guerra? Sabe por que nós estamos perdendo batalha? Sabe por que as coisas não estão acontecendo? Porque nós não estamos clamando. Nós achamos que falar com Deus é agradecer pelo café da manhã. Nós achamos que falar com Deus é falar muito obrigada pelo dia e pela noite e dormir. Você precisa entender que nós somos guerreiros de oração. Que nós somos profetas de Deus. Que nós estamos aqui para gritar e clamar alto diante do Senhor e guerrear. Não é guerrear. Não é guerrear. Oh Senhor, vem. Senhor, não. Senhor, eu creio que o Senhor está conosco. Eu sei que o Senhor é o Senhor dos exércitos. O Senhor é o meu auxílio. O Senhor é a minha rocha. O Senhor é o meu baluarte. O Senhor é o meu escudo. O Senhor é a minha fortaleza. O Senhor é o meu socorro presente. Inimigos, vem contra mim. Assim como o David disse. Você vem contra mim com lanças. Mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Isso é sim, é ser guerreiro de oração. Isso é sim, é você clamar como vigia. Da nova versão transformadora, essa palavra de Deus diz em Isaías 62, 6. Não deem descanso ao Senhor. Olha aí. Até que complete sua obra. Até que ele torne Jerusalém motivo de orgulho e de toda a terra. Escuta, meu irmão. Você está dando descanso a Deus. E Deus não descansa. O Senhor não dorme. O guarda de Israel sempre está acordado. Você precisa entender por que eu não estou vencendo batalha na minha casa. Por que eu não estou vencendo batalhas na igreja. Por que eu não estou vencendo batalha no meu trabalho. Por que eu não estou conseguindo. Porque você está se calando. O Senhor está dizendo para você de dia e de noite. De noite e de dia. De dia e de noite. Clamando e orando e pedindo ao Senhor. Pá, querido. Entenda isso. Consistência. Prevalecer na ação divina do Senhor. Não pare. Ah, eu orei mais um pouquinho. Daqui a dois dias eu oro de novo. A palavra do Senhor está dizendo assim. Não deixe Deus descansar. Porque Ele não vai descansar. Porque nós cremos na oração. Nós cremos no poder. Deus apela para nós, gente. Olha só, gente. Deus apelando para o homem. Deus pedindo a você. Eu busco intercessores. Sabe por quê? Deus age no mundo dos homens. Como resultado de intercessão feita. Por um residente que vive no planeta Terra, gente. Por um filho do homem. O Senhor olha para um residente e diz. É com você que eu quero contar. E aí, o que é mais interessante no ponto 4. Por que Deus busca intercessores? Por que Deus busca intercessores, gente? Por que Deus intervém em nossa vida, na vida dos homens, através da intercessão? É por isso. Porque a forma que Deus faz, porque Deus é um Deus de legalidade, gente. E o que é legalidade, gente? Qualidade do que é legal. O Senhor disse para mim, para você, eu quero que você administre a Terra. Ele não tirou de nós essa unção de graça. Adão pecou lá atrás. Ele trouxe maldição para a Terra. Mas o Senhor continuou contando conosco. O que é mais importante é você entender que está aqui comigo na igreja. E você que está em casa. O Senhor conta conosco e qual é a razão disso. Deus, Ele criou uma lei. Então, a lei é essa. Que o homem governe a Terra. Ele não vai mudar. E qual é a razão? Veja o que o versículo diz. Os céus são os céus do Senhor. Mas a Terra deu a Ele aos filhos dos homens. E aí, uma das coisas que eu quero que você, como intercessor, declare comigo aqui nesta noite. Hoje, você que está em casa, tem uma palavra de vida, de intercessão. Declare comigo isso, Satanás. Você não é filho de Deus. Você tem que orar e declarar. Se você não é filho, eu sou filha. Eu sou filho. Você não é filho de Deus. Então, saia do meu caminho. Saia da minha casa. Você não pertence a essa Terra. Você tem que ser força nesse tempo e dizer, eu sou filho de Deus e você não faz parte de nada, Satanás. Você tem que declarar neste lugar, a nação é do Senhor. A minha família é do Senhor. A minha vida pertence ao Senhor. Você não tem nada a ver comigo, Satanás. Sai do meu caminho, em nome de Jesus. Porque toda autoridade o Senhor te deu. E escuta aqui, você tem dono, viu Pedro? O Senhor é o teu dono. Raquel, o Senhor é o teu dono. Nós precisamos nos colocar na posição. Ah, a minha vida não está legal para eu declarar isso. Ah, eu não estou feliz com a minha vida. O problema é seu. Porque você não está guerreando. Porque você não está lutando. Porque você está cruzando os seus braços. Olha só, no mundo espiritual não tem campo neutro, meu filho. Não tem rede preguiçosa para deitar. Existe diabo, existe Deus, existe principado, existe potestade contra as nossas vidas. Mas contra Israel não vale encantamento sobre os filhos do Senhor. Não tem diabo que tem poder para nos atingir. Agora, ele não vai ficar quieto. E aí onde entra a nossa posição aqui neste lugar. Nós somos corregentes aqui. O que é um corregente? Pessoa que é regente com outra. Regente, falei isso no domingo. Nós ministramos que o regente é aquele que comanda. É aquele que governa. É aquele que administra. É aquele que reina. Então, você e eu precisamos entender que Deus deu ao homem autoridade para administrar a terra. Apesar do pecado da humanidade. E Deus está aqui neste lugar para dizer para você. Eu não tirei a sua autoridade. Eu não tirei a sua autoridade. Deus não removeu, gente. A unção dele de governo sobre nós. Deus não removeu a unção de multiplicação sobre nós. O que nós precisamos entender é que se a terra foi desvirtuada, não foi por causa de governo. Não foi por causa do presidente. Foi por causa de nós mesmos. A terra está desgovernada e descontrolada pelo pecado de Adão lá no Éden. Porém, nós cremos que o nosso Deus está aqui para dizer a mim e a você. Compete a você, Raquel. Compete a você, Renata. Compete a você, Edivaldo. Pedro. Vitor. Você que está aqui ouvindo esta palavra. Compete a vocês dominarem, administrarem aquilo que eu coloquei em suas mãos. E mais do que nunca, nós queremos crer e cremos que o Criador dos céus e da terra age através do homem que tem aliança com Deus. E Deus vai agir, gente. Deus vai agir. Porque nós sabemos que a terra é governada pelos homens, então, não culpe a Deus pelas bobagens que estão fazendo na terra. Não culpe a Deus pelas coisas que estão acontecendo na atualidade. Tudo é culpa minha. Tudo é culpa sua. Paremos de transferir responsabilidade para governantes. Ok? Que eles precisam fazer o seu trabalho. Mas eles não vão conseguir colocar essa terra em equilíbrio. Porque o equilíbrio só pode vir do poder de Deus. Encerrando essa palavra, eu quero declarar para o teu coração. Deus interfere na vida do homem a seu próprio pedido. Veja aí, gente. Sabe? A palavra de Deus insiste. Eu amo essa palavra. Para que nós possamos pedir. Abra aí a sua Bíblia, por favor, em Mateus. Capítulo 7. Versículo 7. Versículo conhecido. E eu gosto muito dele. Pedir e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede, ele o quê? Recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma o quê? Uma pedra. E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Olha, gente, é poderoso você entender que a palavra profética, ela revela a vontade do Senhor. Sabe? O que é uma revelação, gente? Quando você fala assim, nossa, Deus me deu uma revelação. Deus trouxe uma revelação para o meu coração. Revelação significa divulgação de um segredo. Sabe? É uma confidência. Eu quero confidenciar algo. Eu quero confidenciar o meu segredo. E a palavra do Senhor diz que Deus tem prazer em nos contar os seus segredos. Olha que lindo. Revelar nos seus segredos. Sabe? Revelação é você arrancar o véu que tapa a sua visão. E você começar a enxergar mais além. É isso que a palavra profética revelada da vontade do Senhor é. Porém, nós cremos que a intercessão é que gera a manifestação da promessa. Escute, Deus vai revelar pra você os seus segredos. Mas é a intercessão que vai manifestar a promessa do nosso Deus. E dentro disso, pra que encerremos e oremos, Deus envia uma palavra que revela uma promessa. Você crê que Deus é um Deus de promessa? Você crê que Deus é um Deus de promessa? Deus ama, gente. Deus ama, Deus ama revelar a sua promessa. Sabe? A nossa intercessão é que gera a manifestação de Deus. E não vai ser automático. Querido, se você acha que você cruzando os seus bracinhos ou colocando o seu projetinho dentro do seu ano, todos os dias, 365 dias, os seus projetinhos aqui, orando por eles como nós temos orado neste ano e cruzaram os seus braços, nada vai acontecer. Desculpa. Você vai pagar, você vai vir aqui, coloca o seu objetivo, coloca o seu planejamento. Mas se você não interceder, se você não pagar o preço, nada vai acontecer. Prepare-se, igreja. Estaremos agora no próximo mês de outubro subindo ao monte. E se você tem projetos, e se você tem planos, e se você tem sonhos, e se você tem algo pra alcançar, agora chegou a tua vez, não só vir ao templo pra orar, mas você subir ao monte. Ah, pastora, é só no monte que Deus resolve? Não. Não, 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 não. A palavra do Senhor diz pra nós, entra no teu quarto, e fecha o quê? A tua porta. E orarás ao teu Deus que está em secreto, e teu pai que está em secreto, te ouvirá e te recompensará. Não é o monte, mas sabe o que significa o monte? É você pegar, entrar, pega um frio, é você se agasalhar, é você pegar a sua gasolininha, pegar o dinheirinho, colocar a gasolina no carro, é você ir até o local, é você subir, é você ficar lá em cima, é você buscar, é você descer. Nesse momento, gente, é movimento, é fé, é ação. Por isso, eu declaro pra você que tem planos de Deus ainda que não se concretizou, que tem projetos ainda que não foram respondidos, e não vai ser no seu tempo, vai ser no tempo de Deus, nós vamos vencer junto. Não adianta listar em seu caderno 365 dias de promessa e esperar algo acontecer, porque não vai acontecer. Sabe por quê, gente? Porque você tem que seguir princípios. E quais são os princípios? Eu e você precisamos, em perfeita harmonia, concordar com Deus. Há um princípio de concordância. O que ligarmos, o quê? Na terra. A palavra do Senhor diz que nós precisamos apenas de duas pessoas, né? Para ligarmos aqui. Tudo o que você ligar aqui na terra, será o quê? Ligado aonde? No céu. Tem que haver o quê? Concordância. Gente, você sabia que na Bíblia tem oito mil oitocentos e dez promessas? Já imaginou? Que dentro da Bíblia, e que oitenta e cinco por cento dessas promessas de Deus, aqui é para o homem ou para a mulher. E aí, gente, num total de sete mil quatrocentos e oitenta e sete promessas para mim e para você? Hein, Pedro? Já imaginou que você vai sair daqui pensando, hum, são sete mil quatrocentos e oitenta e sete promessas na tua palavra. Ai, eu vou atrás dessas promessas. Ai, eu vou atrás dessas promessas. As promessas do Senhor, gente, são infalíveis, Pedro. As promessas do Senhor são infalíveis. Fiquemos sobre os nossos pés para que nós possamos orar. Irmos para a nossa casa, você que está em casa, você que está ouvindo essa palavra. Que você possa entender em 1º Reis, capítulo 8, o último versículo dessa ministração. Olha só como Deus, Ele ama cumprir as suas promessas. Veja, olha só, bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que prometera. Tudo o que prometera, nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo. Vamos repetir, gente, para que fique na sua memória, para que você possa ler comigo e orarmos ao Senhor. Olha lá, bendito seja o Senhor, que deu repouso ao povo de Israel, segundo tudo o que prometera. Lembra tudo, tá, gente? Tudo o que prometera. Olha só, nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo. O que eu quero declarar é que aquilo que Deus declara é que Ele vai cumprir promessas. E eu creio neste lugar que a maior promessa do Senhor é que Ele estaria conosco todos os dias, da nossa vinda até o final dos séculos. Então, basta estar duas, fala, né, onde estiver, quanto, gente? Dois ou três. Reunidos aonde? Na presença dEle, Ele se faz presente. E é tão poderoso de crer nessa promessa. Põe o fundo musical para que nós oremos e daqui a pouco vamos adorar o Senhor e você vai para casa abençoado. Eu quero que, em nome de Jesus, que você como intercessor que está comigo agora em casa, você que está comigo aqui na igreja, nada tire você da sua posição. Você não deixe nada te distrair. Não deixe que o celular te distraia agora. Você que está em casa nesse momento, não atenda mais ninguém. Você precisa entender a sua posição diante do Senhor. Você precisa entender quem está aqui e quem está aí na casa. Você precisa compreender que nós estamos falando de uma posição de guerreiros. E nós estamos aqui pedindo ao Senhor que haja temor, que haja amor, que haja reverência diante da grandeza do Senhor. Que nós não venhamos ouvir esta palavra e assim dizer, ah, eu ouvi hoje, porque eu já sei disso. Porque eu já sei daquilo que a pastora Renata vai ensinar. Mas eu quero declarar em nome do Senhor Jesus, que o Pai está batendo na tua porta agora. Ele está aí do lado de fora, que não deveria estar. Mas ele está batendo e ele está perguntando onde estão os meus intercessores. Eu busco, neste momento, o intercessor. E agora eu quero que você se coloque na posição de guerreiro. Porque nós vamos orar pelo Brasil. Pai de amor, nós queremos colocar diante de ti a nação brasileira. Nós queremos colocar, Senhor, o legislativo, o executivo e o judiciário. Nós queremos colocar, Senhor, os ministros. Queremos colocar senadores. Pai, deputado, federal, deputado, estadual. Nós queremos colocar diante de ti aqueles que vão governar, Senhor, nesse tempo, nesta eleição. E nós colocamos diante de ti a mente humana. Colocamos o coração do homem. Colocamos o coração das pessoas que estarão no dia 2 de outubro. Com uma autoridade entregando o Senhor nas mãos desses governantes o nosso país. E eu lhe peço, Espírito Santo, que não permita que Satanás governe esta terra. Não permita, Senhor, que aquele que não tema a ti, Senhor, venha governar. Nós não aceitamos, Senhor Jesus, os projetos de lei que vêm para trazer, Senhor Jesus, dissensão, Senhor. Que venha trazer divisão, que venha trazer, Senhor, tristeza e angústia às famílias da terra. Nós, Senhor, proibimos pelo poder do sangue de Jesus. Nós declaramos que não vai ter pedofilia, Senhor. Nós declaramos que não haverá aborto neste país. Nós declaramos que não haverá, Senhor, projetos de leis assinados por nós. Senhor Jesus Cristo, da liberação da maconha. Ou até mesmo, Senhor Jesus Cristo, das ações de ideologia de gênero. Nós queremos declarar agora, Senhor, os céus abertos. Nós declaramos agora, Senhor, que toda ação demoníaca caia por terra. Que toda a influência do diabo na mente das pessoas. E até mesmo de cristãos, que se dizem cristãos. E que estão, Senhor, dizendo que vão para o céu. E que estão, Senhor Jesus, aceitando, Senhor, esse tipo de governo. Nós pedimos agora, que o temor do Senhor caia sobre eles, Pai. E que nós possamos agora, como igreja, declarar que o Brasil é do Senhor Jesus. Que esta nação te pertence, Pai. Onde estiver, Senhor, um cristão, Senhor autêntico. Genuíno, que ame a tua palavra. Venha lutar em guerra, em oração. Declarando, Senhor, os céus manifestarão a sua glória na terra. Através daqueles que estão cheios do teu Espírito. Pai, há uma guerra espiritual. Eu sei, Senhor, que há embates, Senhor, nos terreiros de Macumba. Eu sei que há embates, Senhor Jesus, nos terreiros malignos. Da qual, Senhor, estão fazendo vários trabalhos. Oferendas. Oferendas de crianças. Oferendas de sangue. Pai, nós queremos repreender toda esta ação demoníaca. Que o Brasil, Senhor, está vivendo agora. Nós declaramos agora, Satanás. Você cai por terra toda essa tua influência. Pelo poder do sangue de Jesus. Eu oro pela minha família. Eu oro pelos meus filhos. Eu oro, Senhor, pela minha netinha. Eu oro, Senhor, Jesus, pela minha descendência. Eu oro, Senhor, para que tu venhas entrar, Senhor, na minha casa. Que o Senhor venha entrar e invadir a mente dos meus filhos. Que o Senhor venha invadir, Senhor, a mente, Senhor, da minha parentela. Dos meus primos. Senhor, dos meus tios. Senhor, daqueles que fazem parte da minha família. Senhor, cunhados e cunhadas. Senhor, sobrinhos e sobrinhas. Põe tuas mãos de poder sobre a nossa descendência. Coloque as tuas mãos, Senhor. E repreenda, Senhor, toda malignidade. Toda enfermidade que assola, Senhor, a nossa casa. Nós declaramos céus abertos. Nós declaramos o seu poder, Senhor, sobrenatural. Como intercessores. Nós clamamos pela igreja do Senhor no Brasil. Nós clamamos pela igreja do Senhor nas nações. Nós clamamos pelo poder na vida dos pastores, missionários, evangelistas. Aqueles que estão atuando, Senhor, como pastores locais. E também, Senhor Jesus, daqueles que estão trabalhando, Senhor, como itinerante. Espírito Santo, põe tuas mãos de poder sobre estes governos. Põe tuas mãos sobre os presidentes de ministérios de igreja. Guarda, Senhor, cada pastor. Guarda cada igreja. Põe tuas mãos, Senhor. E aquilo que está oculto, pecados escondidos. Traga a tona para que a tua igreja seja santificada. Para que a tua igreja seja sarada. Para que a tua igreja seja curada. Para que a tua igreja seja santificada. É tempo da igreja se levantar. É tempo de santificação. Porque sem santificação ninguém verá a Deus. Espírito Santo, visita, Senhor Jesus, cada canto do bairro da Vila Maria. Entra nas ruelas. Entra nas vielas. Entra, Senhor, em cada rua. Em cada casa. E no período do nosso evangelismo. Nós clamamos a ti, Senhor. Para que o Senhor venha nos ajudar a alcançar, Senhor, este bairro. Com ousadia. Com intrepidez. Eu oro pelo retiro dos nossos jovens. Eu oro pelo retiro da nossa igreja. E que ali, Senhor, seja derramado um tempo de avivamento. Um tempo de libertação. Um tempo de cura e de restauração. Aviva os nossos jovens. Aviva os nossos adolescentes. Aviva a nossa igreja. Aviva a nossa membresia. Aviva o coração do teu povo. Para a seriedade de estar na tua casa. Espírito Santo, que nada os impeça de buscar a tua presença. E eu lhe peço agora. Leva-nos em paz para a nossa casa. Livra-nos de todos os perigos e de todos os males. Põe tuas mãos de poder sobre as nossas vidas. E impera sobre nós o teu Espírito. E haja sobre nós de forma sobrenatural. Assim eu oro. Assim eu clamo. Assim eu te peço, Pai. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Aplauda ao Senhor, queridos. Glorioso Deus está conosco. Lembrando.